Juscava todas as bolas até o final, num Corinthians que jogava mal, que jogava bola quadrada pra ele. Não era um time que criava, ok, ele perdia muitas chances claras de gol, a gente lembra disso. Mas ele se recuperou de uma maneira, assim, com muita humildade. O que me impressiona do Yuri é a humildade dele de entender o momento ruim dele, de entender o momento do clube e se doar pro clube, cara. Mas aí, ó, voltando à tese do Conrado, que acho que faz todo sentido pro Yuri. Qual foi o melhor momento do Yuri no Corinthians, jogando com o Roger Guedes? Disparado, inclusive o artilheiro na época era o Roger Guedes. É, antes do Memphis chegar, como a gente exibiu ali, o Yuri tinha 17 gols em 42 jogos. A partir da chegada do Memphis, o Yuri dispara e se torna o artilheiro do campeonato. Ele já tinha uma melhorazinha contando a liveira. Nos últimos sete jogos, ele tem pelo menos um gol marcado. A gente tá rodando aqui todos os gols do artilheiro do Campeonato Brasileiro, no momento que é o Yuri Alberto, todos os gols. É claro que jogar do lado do Memphis deve ser muito mais fácil, né? Um cara que pensa muito rápido, um cara que já ajeita a bola pra você. Então, com o Antônio, ele começou a jogar em dupla com o Romero. Há uma primeira melhor. Mas como o Memphis é muito mais jogador que o Romero, a bola chega muito melhor. E o Yuri acha um jogador muito melhor também, que é o Memphis. E aí, uma coisa leva à outra, né? Claro, o Memphis é melhor. Aí, o time tá jogando melhor, porque a gente já falou que de todos os reforços. Aí, uma coisa vai levando à outra. Vai todo mundo melhorando, jogando em time bom, né? E aí, a confiança, claro. A bola entra uma, entra duas. Ele é o clássico centroavante disso. O Yuri Alberto, ele não é o cara mais refinado tecnicamente. Não é. Ele pode fazer 500 gols, mas ele não é o cara mais refinado tecnicamente. Não é. Então, se ele jogar sozinho, ali ele fez muito bem até nesse jogo, né? O Pivô, a gente elogiou, né? Ah, dominou, tá, deixou o Memphis na cara. Mas você vê o primeiro domínio dele, não é tão limpo. O primeiro domínio dele sobe lá na altura da cabeça. Aí, depois, ele dá outro toque. No terceiro toque, ele consegue dar o passe. Um Pedro, de repente, de primeira, daria aquele passe. Mas, assim, é a característica dele. Então, ele precisa ter um cara perto pra chamar a atenção da defesa. Porque o que ele faz de melhor é correr atrás das águas. Nas costas das águas. Ele é muito rápido. Ele tem muita força. Só que aí, se ele ficar só ele fazendo isso, é fácil de marcar. Mas quando tem outro, tem mais gente ali chamando a atenção, ele é muito bom pra identificar esses espaços. Aí tem tudo a ver com o esquema. Que não é só ser rápido, né? Aí tem tudo a ver com o esquema, Conrado. Porque esse esquema do que a gente falava antes... Eu sou entusiasta do 4-4-2, do losango no meio. Eu adoro e acho que promove o meio criativo. Agora... O Parreira deve estar adorando esse papo. O Chambuco é uma dele, né? Que era o Parreira... Porque o Corinthians fica imprevisível. Porque jogar sem torno, o Corinthians é imprevisível. Quando a gente fala daquele 4-2, 3-4-3-3, muito posicional, a zaga já sabe como defender, já sabe como marcar, já sabe onde vai ser o passe. O jogador espera o passe parado na maioria das vezes. Esse Corinthians, ele recebe o passe em movimento. Então, é muito difícil marcar e o Yuri se aproveita disso. Olha a artilharia da temporada. O Yuri pode terminar o ano... Bom, já é o ano mais artilheiro da vida dele. Já é, em média de gols. E ele pode terminar o ano artilheiro do brasileiro e artilheiro da temporada. Ele está empatado com o Pedro. Não sei se o Lucero vai conseguir tirar essa diferença. Não faz gol desde agosto, Lucero. Eu sei, eu sei. Eu sei, não vai conseguir. Vou te ajudar. Ou o Flaco, né? Ou o Flaco. De repente, quatro gols hoje, quatro gols no domingo. Mas, por hora, o Yuri está empatado com o Pedro. Você vê como o Pedro marcou gol, hein? Não está jogando há meses e ainda é o artilheiro da temporada. O Yuri faz um gol e ele se torna o artilheiro da temporada. Gente, é um jogador de 23 anos. Jovem. Tem muito ainda evoluindo. Jogou em todas as seleções de base. Tem 23 anos, cara. Esse gráfico aí, a gente vê, né? Como o Pedro faz gol, como você disse, né? Mas como a gente está com problema de atacantes, né? Nossos atacantes fazem poucos gols. O artilheiro está, o Yuri Alberto, com 14 gols. É muito pouco, né? Vai acabar o campeonato, o artilheiro tem 14 gols? Sim. O artilheiro do Brasil vai ter 60 gols. E isso se reflete na seleção. A seleção brasileira convocou 11 centroavantes de 22 para cá. O Igor Jesus foi convocado por causa de 11 jogos no Botafogo. O Yuri Alberto é um dos 11 já convocados. O Rony, atuando como centroavante, foi convocado também. Isso se reflete. Então, dentro desse cenário, em que você olha para os centroavantes do Brasil, o Ente que não está jogando no Real Madrid, o Vitor Roque está com dificuldade também de seguir a sua carreira na Europa, a gente jogou a Copa América com o Evanilson. Você fala, cara, o que a gente tem? Dentro daquilo que a gente tem, o Yuri Alberto está entre os melhores mesmo. Mas assim, o Yuri Alberto hoje, na seleção brasileira, jogando da maneira que o Dorival quer que o 9 faça, quer que ele pivô, segurando as águas, eu acho que acaba com o Yuri. Eu quero deixar claro que eu sou bem contra a convocação de Yuri Alberto para a seleção brasileira. E apesar do momento ruim... Eu não acho absurdo, mas tem que mudar a forma de jogar. Não acho que deveria ser contratado. Não estou pedindo, não é isso. Não quero que me confunda. Não, mas é um papo. Apenas estou dizendo que ele já foi convocado. E como o Igor Jesus foi convocado por causa de 11 jogos, e a gente tem uma carência na posição, não será nenhum absurdo. Não, pô. Caso o Yuri apareça, não é absurdo. É difícil criticar porque quem fica de fora também não empolga. Mas se pegar as opções que a gente tem... Não é absurdo, não. Cara, eu gosto do João Pedro. Eu acho o João Pedro um jogador, uma boa opção. Estava machucado e não foi chamado. Diante dos nomes que a gente tem, não será nenhum absurdo o Yuri Alberto voltar à seleção brasileira. É apenas isso que eu estou dizendo. Não, e eu acho que deve estar no radar do Dorival. Não tenho dúvidas. É quem está mais fazendo gols hoje no Brasil. E o Dorival olha para o futebol brasileiro. Ele está no radar do Dorival. Só que da maneira que a seleção joga hoje, ele teria que pensar uma maneira um pouco diferente de jogar. E até acho que seria salutar para a seleção, tá? Um jogo menos posicional, na minha opinião, é claro. Não é campanha não. Apenas torre. Não, entendi, entendi, entendi. Dentro do que a gente tem, é bem plausível que ele seja convocado. Hoje a função do Igor Jesus, do que a gente tem visto nos últimos jogos, é ele preso entre a zaga tentando ganhar uma bola de cabeça. Não é esse o jogo do Yuri Alberto. O Botafogo é um time que não joga nesse 4-4-2, mas tem dois meias e dois atacantes, claro, e eles têm liberdade para se posicionar. Não é um 4-2-3-1, ponta direita, ponta esquerda, centroavante, e o 10 e dois volando. Não é. Dá para, se você quer, aí é nomenclatura. Mas quem são os dois atacantes do Botafogo? Igor Jesus e o Luiz Henrique. Quem são os dois meias? Avarina. E os laterais passando, né? É isso. Então, é times que estão dando certo aí nessa temporada. Deixa eu falar agora de quem quer voltar à seleção holandesa. Jogou a Eurocopa como titular. Isso é um problema, hein? Eu tinha uma solução também, porque ele querer voltar à seleção holandesa vai deixar o cara em forma. Eu tinha uma opinião, assim, que eu tinha meio vergonha de falar. Aí, quando o Coutinho falou, falei, beleza, o Coutinho já falou, vou sempre colocar na conta do Coutinho que o Memphis em forma pode ser o melhor jogador em atividade no Brasil, cara. Assim, de currícula. Você tinha vergonha? Eu falei, cara, será que vai soar como corinthianada falar um negócio desse, assim? Aí o Coutinho falou, eu sempre falo assim, como disse o Coutinho, o Memphis pode ser o melhor jogador em atividade aqui no Brasil em forma. Ele pode ser mesmo, né? Assim, se ele fez o que fez, chegando no meio da temporada, jogou a Eurocopa, entrou de férias, estava sem clube, veio para o Brasil, totalmente fora de forma, e chegou a esse nível em tão pouco tempo, imagina fazendo uma pré-temporada, com vontade de voltar à seleção, com a identificação que ele já tem com a torcida. Ontem jogou 90 minutos, né? Exato. Jogou em alto nível. O Ramon Dias claramente não quis tirar para ver se ele fazia o terceiro. Ele quase fez, ele se lamentou muito, né? Para fazer três gols. O famoso hat-trick, né? E assim, cara, esse extra-campo conta no futebol. É claro que o principal é a bola que o cara joga, tá? É o time. Mas se você, além de jogar muito, tem essa identificação que esse cara está tendo. Não vou falar só com o Corinthians, não. Está com o futebol brasileiro. Cada entrevista dele é legal, cara. E ele é um cara que é muito sincero, né? Ontem ele deu uma entrevista sobre falta, ele falou, Ah, o Cristiano Ronaldo me inspira. Ah, o Neymar, mas ele bate mais colocado, mas sempre gostei de ver. E tem o Juninho Pernambucano. Batia muito, mas eu não tenho uma boa relação com o Juninho Pernambucano, então eu costumo não... Mas assim, sabe? Cara sincerão, do nada ele falou que não se dá bem com o Juninho Pernambucano. Jogou o Juninho de na França? Não, não. Ele jogou no Lyon. O Juninho era dirigente do Lyon. Ah, tá. Aí, do nada, ele soltou isso. Mas mesmo assim, falou, Ah, mas tem o Juninho Pernambucano, que é um dos melhores batedores aí da história. Mas eu não tenho... Sabe, é um cara que é muito sincero, é um personagem muito legal. E assim, cara, a cara do Corinthians e tudo que ele tem feito fora, eu acho que essa... Sabe, esse ânimo, esse ambiente, ele traz isso para o ambiente do Corinthians. Só tem uma coisa sobre o Memphis, que eu acho que a galera tem que ficar ciente nisso. Ele não é aquele cara de botar bronca, botar a cara nos momentos mais difíceis. Ele não é o cara que vai... Ó, o time é meu, me dá a bola aqui. No Corinthians foi, cara. Não, não é, cara. Não é. Não, no Corinthians foi. É porque, tecnicamente, ele é muito bom jogador. 2x2 Atlético-Pranense. Jogo difícil. Não, olha só. O que eu estou falando, José. Eu sei que, historicamente, na carreira dele, ele tem essa fama. Ele não é o cara que vai assumir a bronca publicamente. Ele é low profile. É isso que eu estou falando. Historicamente, ele tem essa fama. No Atlético, no Barcelona, não é o jogador... Na Holanda, o jogador que decide quando você está mal. Mas no Corinthians foi. Nos momentos... Porque, tecnicamente, ele é muito bom jogador e o time voltou a funcionar. O gol que ele marcou contra o Furacão, eu acho que é um dos mais importantes. E era o momento do jogo em que o Corinthians não era melhor. O Corinthians estava na zona do rebaixamento. Tinha feito 2x0. O Furacão empatou 2x2. O jogo estava complicado pra caramba. Uma derrota ali seria feia. Puxaria muito pra baixo. E ele faz o gol de falta. O que eu estou... Que inicia a arrancada do Corinthians pra ser... Vou tentar refazer a minha frase. Não é na questão técnica. Óbvio que ele vai chamar a responsabilidade pela qualidade que ele tem. Estou falando na liderança mesmo, né? Ser o cara do time. Ser o cara que, num momento difícil, pode chamar pra ele numa entrevista a responsabilidade ou num debate com a torcida, com a imprensa. Eu acho que esse não é o perfil dele. E tá tudo bem ser assim também, gente. É, mas eu acho que assim, ó... O principal é ele dentro de campo mostrar o futebol dele. É, eu acho que o Corinthians precisa desse líder até porque o Cássio saiu e o Cássio era o cara que ia publicamente assumir a bronca quando as coisas não estavam bem. Mas hoje, se o Memphis... A ausência do Memphis seria muito mais sentida pelo que ele faz dentro de campo. Claro! Porque assim, se tirar esse cara do time... Futebol é jogado, né? É falado, né? Se tirar esse cara do time, como é que tu encaixa alguém pra jogar junto com o Yuri? Pô, é dificuldade de fazer esse esquema que a gente tava... Tudo que a gente tava argumentando aqui, esquema, o losango no meio-campo, dupla de ataque, é porque o Memphis tá ali pra entender o raciocínio do Garro e o raciocínio do Yuri. E é difícil achar esse jogador no futebol brasileiro até porque a base não revela. A base tá moldando outro tipo de jogador. Então, acho que... Tomara que ele permaneça no Corinthians e consiga contribuir. Eu acho que ele, em forma, vai ser um dos melhores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro, assim, pela inteligência que ele tem pra jogar e pela qualidade. Mas se ele sai do time, é difícil achar uma outra peça com essas características. O Corinthians tem alguns ídolos estrangeiros na sua história bem importantes, né? Fred Rincon, um dos melhores jogadores da história do Corinthians. Calitos Teves, Guerreiro, Gamarro, um jogador dos gols que levaram ao Mundial de 2012. Gamarro, que é o capitão do título brasileiro de 98. Mas um time internacional como esse, confesso que eu não me lembro ou não sei se há registro. Porque você tem uma comissão técnica argentina, aí você tem um jogador espanhol, você tem um jogador holandês, jogador paraguaio, venezuelano. 2005 foi quando mais se aproximou disso, né? Porque durante um tempo... Equatoriano. Olha, contei já oito... Tem a ver com o momento do futebol brasileiro. É isso, sim. Tem que ter mais estrangeiro. Todos os times devem estar vivendo isso. É um momento econômico também, né? Tem a ver com o momento do futebol. Um recorde de estrangeiros no time. Mas o que o Corinthians chama a atenção é que é isso. Tem um holandês, cara, bem diferente. Holandês, espanhol... Mas está todo mundo... Primeiro que mudou a regra, né? Antes só podia tanto, depois podia cinco, agora foi mudando. São sete ou oito agora? Oito. Então isso mudou. E a questão financeira do nosso país, principalmente em relação à América do Sul. Então é um momento muito bom. Você abriu o programa falando disso dos times, cada vez mais dinheiro. Eu acho que o futebol brasileiro está em uma crescente legal, interessante. E até caras como o Mem Memphis dando certo aqui, vai chamar isso, cara. É mais gente querendo vir aqui. É só a gente ver o que tem acontecido na Libertadores, né? Recentemente, é total, assim, a influência total da diferença financeira entre os clubes brasileiros. Nove, nove. Você pode escrever até nove jogadores estrangeiros por jogo, né? Escrever mesmo por jogo. O Corinthians de 2005, né? O Daniel Passarella chegou a ser técnico no Corinthians de 2005 durante o Campeonato Brasileiro e depois foi demitido, né? Foi o que mais se aproximou disso, né? Porque era um time que tinha referências estrangeiras. Teves, Masquerano, o Cebá, Domingos e Zagueiro eram, óbvio, não é do nível dos outros dois. Tudo argentino, né? Tudo argentino, né? Esse ano está... A Torre de Babel. A Torre de Babel. A Torre de Babel. Cara, assim, e voltando, né? Esse momento do futebol brasileiro. Ontem, vendo o Corinthians jogar, fiquei pensando muito nisso, assim, digamos que a Libertadores começa amanhã, né? Porque a gente não sabe como esses times estarão no ano que vem. Mas se a Libertadores começasse amanhã, você teria um Botafogo que é um timaço. O Palmeiras do Abel, que mesmo jogando mal, a gente sabe do que é capaz. O Flamengo do Felipe Luiz, que está gerando uma grande expectativa. Como é que vai ser esse time para o ano que vem? Contratando, inclusive, de acordo com as indicações dele. O Fortaleza do Voivoda, com a consistência que tem. Eu não consigo elogiar muito o São Paulo nesse momento. Foi mal, São Paulo. O Corinthians na fase que está. O Inter na fase que está. Aí você projeta um cruzeiro que pode abrir o caixa, caso o cruzeiro vá. Ou o Bahia também, que o Grupo City pode querer abrir o caixa. É muito difícil que a Libertadores do ano que vem não seja de novo um passeio brasileiro. Muito difícil. É muito difícil. E especificamente sobre o Corinthians, as últimas rodadas vem falando muito sobre o Inter, óbvio, pelo que tem feito, projetando 2025. O Corinthians também não sabe quem vai continuar, pode contratar, mas se intermina muito forte. Você pega o time titular, é forte, não é só que está jogando bem, fez uma sequência. Porque às vezes acontece no futebol, tem um time que faz uma sequência, mas é mais ou menos. Acontece. ganhou um atrás do outro, um a zero aqui. Cara, o Corinthians é muito forte, cara. Esse time, o André Ramalho, o Hugo, no gol, ainda pode contratar esse meio para frente. Então o Bidon é o cara que a tendência é ele melhorar, melhorar, melhorar.